É com a TV na cidade, amanhã em Águas Lindas de Goiás estaremos lá, às oito horas da matira, lembrando que tem vários prêmios nessa sala. Muitos prêmios, atrações especiais, você não pode perder, chega cedo, tá? Pra acompanhar tudo de pertinho com a gente. Pois é, e você aí não pode perder um caminhão cheio de prêmios, só pra você. Vai lá, vai Águas Lindas, que eu te espero amanhã cedo, tá certo? Tamo junto. Ó galera, fica agora com as emoções aí do quinto capítulo de Os Dez Mandamentos e logo após, com a nossa cidade elétrica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, senão. Bom final de semana.